Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E olha só, diante dessa crise de confiança que tá acontecendo no mercado, essa queda e tudo mais Mais uma corretora de criptomoedas acaba de ser hackeada Então vamos entender exatamente esse ponto Desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece E deixa um like nesse vídeo Então vamos lá pessoal, a corretora que foi hackeada chama-se Coinsquare Ela embora tenha operação a nível internacional, ela é uma corretora canadense Então vejam só, uma das maiores corretoras de criptomoedas sediadas no Canadá Ela é como se fosse uma Bitpreço, uma Bitcoin2U, enfim, aqui Ou mercado Bitcoin aqui no Brasil, tá? E a primeira do país a ser registrada pela Organização Reguladora das Indústrias de Investimentos Enviou um e-mail para os seus clientes para avisá-los de que os dados mantidos na plataforma foram vazados E de acordo com o Coindesk, que teve acesso ao e-mail A corretora não deu muitos detalhes sobre como aconteceu aquilo que chamou de incidente de dados Mas confirmou que um agente não autorizado acessou o banco de dados que continha informações pessoais de clientes Entre os dados vazados dos usuários que usavam a plataforma para negociar Bitcoin e outras criptomoedas Estes nomes estão nomes, endereços de e-mail, endereços residenciais, número de telefone, data de nascimento e desde dispositivo Endereços públicos de carteira, histórico de transações e saldos nas contas Então, até o momento, pelo menos, o saldo da corretora e dos clientes aparentemente está seguro O problema que a gente pode ver decorrente a isso é justamente os hackers, né? Ou a galera que invadiu ou quem realizou esse serviço aí do capeta Começar a utilizar as informações para realizar um serviço de engenharia pessoal Engenharia social ou até mesmo tentar invadir e-mail e com essa invasão ao e-mail Ou clonar de celular, enfim, talvez conseguir roubar o acesso da pessoa dentro da corretora Então, novamente, vai aquele aviso lá para vocês, né? Ao invés de deixar seu dinheiro dentro da corretora, deixa seu dinheiro na carteira Eu entendo, vamos ser bem sinceros aqui, eu tenho que ser bem franco com vocês O dinheiro, a gente não tem como fazer muito dinheiro em corretora descentralizada Porque a gente não tem muitas das funcionalidades, a gente não tem muitos recursos e muitas vantagens Que a corretora centralizada tem Então, eu entendo que é difícil, muitas vezes, você só usar a corretora descentralizada Ah, eu sou trader, eu opero, não sei o que Eu sei, você não vai conseguir ter muito sucesso na descentralizada Que não vai pedir seus dados, não vai pedir suas informações E não tem, praticamente, não tem como ser hackeada Só que, quando você opera numa corretora centralizada O que você vai fazer? Você não vai deixar toda a sua banca, você não vai deixar um grande valor Uma quantidade de dinheiro de forma expressiva E daí, você deixa só uma parte da sua banca Se você tem, por exemplo, mil reais, dez mil reais, enfim Você vai deixar uma quantidade que seja equivalente ao que você opera em um, dois ou três dias Se você precisar de mais saldo, você manda mais saldo para lá Se tiver uma grande motivação para você deixar o seu dinheiro lá Tendo algum rendimento, por consequência, é isso Beleza, você deixa Mas, ainda assim, você não vai deixar a sua banca toda Você vai deixar uma quantidade ínfima, tá certo? Então, antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo Muito obrigado por ter assistido E até mais!